Se você me faz um carinho a mais Se você me traz calor Se você já vem, eu me sinto também Se você ficar, lhe dou Toda aquela atenção Um afago, uma flor Quando o corpo falar Você vem Me aperte por trás Três segundos ou mais Se quiser deixar Eu vou Ser aquele que vai Me querer bem demais Nenhum passo atrás Estou Com certeza Ficar Ao seu lado deitar É você quem vai Saber Com seu jeito Me afagar Carinhosa Se mostrar Dos detalhes Conquistar Dos pequenos Se mais do querer Está perto de você Ter palavras pra dizer Tanto ter pra compreender Só o tempo vai mostrar Se há regras A cumprir Se a escolha É permitir Consequências vão rolar A cabeça A cabeça vai pirar Mas se você me faz Um carinho a mais Se você me traz calor Se você já vem Eu me sinto tão bem É você quem vai saber Com seu jeito Me afagar Carinhosa Se mostrar Nos detalhes Conquistar Os pequenos Sinais do querer Estar perto De você Ter palavras Pra dizer Tanto ter Pra compreender Só o tempo Vai mostrar Se há regras A cumprir Se a escolha É permitir Consequências Vão rolar A cabeça Vai pirar Se a cabeça For pirar Consequências Vão rolar Se a cabeça For pirar Consequências Vão rolar Se a cabeça Se a cabeça Vão rolar Se a cabeça Vão rolar